Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Dias atrás nós fizemos um vídeo falando sobre o reajuste do salário mínimo e consequentemente das pensões, aposentadorias e do BPC Barra Loas. Um cidadão entrou em contato com o nosso canal e disse que era tudo mentira. É uma grande mentira porque eu liguei para o meu banco e o que eu tenho lá é R$ 1.100. A notícia foi dada na segunda quinzena de dezembro. É claro que esses pagamentos só vêm em 2022. Mas o cidadão já liga para o banco no mesmo dia e olha o saldo, vê que não tem, é claro que não poderia ter. E já taxa os outros de mentirosos. Então eu vou fazer este vídeo explicando mais uma vez para pessoas que não entenderam este reajuste. Não é aumento de salário, não tem nenhum aumento, é apenas um reajuste. O primeiro depósito de 2022, referente ao pagamento de janeiro de 2022, será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro para beneficiários que ganham o piso salarial. Já para aqueles que têm renda acima do salário mínimo, a liberação deste pagamento será feita entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Vejam bem, entre os dias 1º e 7 de fevereiro, pagamento referente ao mês de janeiro. Nós ainda estávamos na segunda quinzena de dezembro. Ele já queria receber o pagamento de janeiro antecipado. Aí não entende direito, já taxa os outros de mentirosos. A gente aqui aceita críticas, aceita, não tem nenhum problema. Mas não é idade, não é porque o cidadão ficou idoso que vai destratar os outros. A gente não aceita aqui desaforo. Da próxima vez eu vou colocar a cara do cidadão. Infelizmente a grande maioria esconde-se. Esconde-se atrás de uma letra, atrás da cara de um cachorro, de um gato. Os mais de 36 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social já podem checar a data dos depósitos dos benefícios ao longo de 2022. O cidadão pode checar a data, mas não os valores, porque o governo federal ainda não disse. O IPCA de 2021 só será conhecido no comecinho de 2022. Ele será repassado para o ano de 2022. Aí pessoas querem receber um mês adiantado já com o reajuste, com este reajuste. Meus amigos, eu fui professor por muito tempo. Tenho muita paciência para ensinar. O aluno pode perguntar 20 vezes. Se ele não entendeu, eu faço questão de repetir. Mas a gente não pode aceitar desaforo. Chamar logo o cidadão de mentiroso. Vejam bem, se o reajuste é para 2022, ele não é retroativo a 2021. Isso é fácil de entender. É tanto que eu fiz aqui o calendário e vou mostrar para este cidadão que eu não sou mentiroso. Ele está no canal errado. Mentiroso é o pessoal lá. O super pinóquio. Aquele pessoal que disse que você iria ter a suspensão dos empréstimos consignados. O pessoal que mentiu sobre a 1006. Quem mentiu sobre o 14º salário. Quem está mentindo sobre adiantamento de 13º salário em 2022. É outro pessoal, meus amigos. Não é aqui. Desse lado de cada linha, a conversa é verdadeira. Então, vamos ver aqui o calendário. Confira calendário de pagamentos do INSS de 2022. Benefícios com final 1. Pagamento 25 de janeiro, 21 de fevereiro, 25 de março, 25 de abril, 25 de maio, 24, 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 26 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro e 23 de dezembro. Só coloquei aqui os benefícios com final 1. Vocês estão vendo que o primeiro pagamento referente ao mês de janeiro de 2022 é no dia 25 de janeiro. Como esse cidadão quer receber no dia 17 de dezembro de 2021. E ainda chamo os outros de mentirosos. Calendário de pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo. Benefícios final 1 e 6. Pagamentos 1º de fevereiro, 3 de março, 1º de abril, 2 de maio, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, 3 de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro e dia 2 de janeiro de 2023. Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022. Então, este reajuste, para quem tem final 1 e 6 e recebe acima de um salário mínimo, o primeiro pagamento começa em 1 de fevereiro. Em 1º de fevereiro, um mês depois, o cidadão quer receber um mês antes. Da próxima vez, eu coloco aqui a cara do cidadão. E esse pessoal precisa aprender que não é porque ficou idoso que tem todo o direito de destratar as outras pessoas. Quem vai dar, leva o saco para trazer. É um ditado que tem aqui na minha terra. Quem vai dar, leva o saco para trazer. Porque não é só dizer e ficar por isso mesmo. Internet não é terra de ninguém, não. Eu vou começar a expor esse pessoal. Infelizmente, como falei, muitos são covardes. Infelizmente, muitos se escondem atrás de uma letra, atrás de um cachorro, atrás de um gato. Se escondem atrás de um teclado de computador. Não tem a devida coragem de botar a cara a tapa, como nós estamos dizendo. Como nós estamos fazendo aqui agora. Então, aí está, meus amigos. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado algumas dúvidas. É claro que muitos ficam com dúvidas. E nós ficamos contentes quando a gente pode tirar essas dúvidas. Porém, com a educação. Não é maneira correta do cidadão pedir que se tire uma dúvida dele. Começando o texto. É mentira. Isso não acontece. Eu fui lá. O outro quer receber o dinheiro adiantado na frente de todo o país. 36 milhões de aposentados vão aguardar para começar a receber no dia 25 de janeiro. Ele quer receber já a partir do dia 17 de dezembro do ano anterior. Aí taxa os outros mentirosos. Amigo, você está no canal errado. Aqui é o canal da verdade. Quando a gente diz aqui qualquer assunto, é porque nós temos lastro e lastro oficial. São fontes confiáveis. Aqui a gente não tira da cabeça. A gente aqui não usa bola de cristal. Muito menos bola de cristal quebrada. Nada disso a gente faz. Aqui não tem achismo. A gente vai na fonte oficial. E aí está. O que acontece, pessoal, é que essas pessoas gostam de destratar as outras, mas não gostam quando a gente revida. Eu vou começar a pegar pesado com esse pessoal. Certeza absoluta. Não faço nenhuma questão de tirar dúvidas, desde que a pergunta venha com a educação. Mas já começando o texto. Ah, é mentira. Eu fui lá, não vi nada disso. O cidadão nem trabalhava, quer receber PIS. O outro quer receber o dinheiro um mês adiantado. E eu é que sou mentiroso. Ah, vai catar, vai pra prato com a turma. O que está acontecendo é isso. Mas aí está, meus amigos. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. Um feliz ano novo para todos. Muito obrigado.